Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? O último conteúdo do dia pra gente encerrar bem. Daqui a pouco tem Atlético novamente no domingo. A gente tá voltando a, enfim, entrar no ritmo de jogo depois dessa semana sem partidas. Pra gente pensar, pra gente refletir. Depois de um clássico que eu acho que deixou um recado um pouco de atenção, né? Um clássico que deixou um recado um pouco de alerta. É um clássico que o Atlético, até faz um primeiro tempo ok, mas numa postura que a gente não imaginava que o Atlético fosse optar depois da chegada do Osório, né? Que era de um jogo mais reativo, de um jogo de mais transição, de um jogo buscando contra-ataques. A gente imaginava ter um pouquinho mais a bola, a gente imaginava ser um pouquinho mais agressivo, ter um pouquinho mais controle do jogo, né? Mas eu acho que essa semana ela vem em boa hora. pro próprio Osório botar a cabeça no lugar. O Osório emocionalmente se mostrou muito instável no clássico, né? Então a gente precisa que o nosso técnico, ele não só saiba o que está fazendo, mas tenha as condições de interpretar bem o que ele busca fazer, né? Não é simples, não é simples, não é simples. Então acho que essa semana ela foi de bom proveito. E hoje, cara, que eu tirei o dia pra organizar umas coisas no canal, aqui, enfim, eu acabei fazendo um trabalhinho que foi de pensar. E se o Atlético realmente estiver usando o Campeonato Paranense como pré-temporada? E se o Campeonato Paranense realmente for uma pré-temporada? Eu fiquei pensando em fazer paralelos com o time do futebol europeu, né? Porque, assim, existem torneios de início de temporada no futebol europeu, existem amistosos, até amistosos bem fortes de início de temporada no futebol europeu. E eu fiquei pensando, assim, será que os times do futebol europeu, eles condicionam a temporada a partir desse início de temporada? O Atlético ter um início de temporada ruim, e eu acho que vem fazendo início de temporada ruim, é uma confirmação que o restante de 2024 também vai ser uma temporada difícil? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque às vezes é só um início confuso. Às vezes a chavinha vira no Campeonato Brasileiro e a gente começa a fazer acontecer. No final das contas, eu acho que a gente quer ver o Atlético com padrão de jogo, competindo, tendo boas ideias desde o início. Eu acho que esse é o mundo ideal. Um Atlético com essa capacidade desde o primeiro momento. Um Atlético com, assim, com o mínimo. Eu acho que nem o mínimo o Atlético vem apresentando. Mas eu fiquei pensando nisso, cara. Quanto um Arsenal e, sei lá, e o Coram Marinos do Japão influenciam na temporada do Arsenal? Porque tem muitas questões, né? Às vezes tem até o próprio tesão do jogador com a competição. Será que o Atlético, ele tá jogando com o mínimo de tesão razoável? Será que dentro da ideia do Osório, a questão de ser uma ideia mais complexa, a questão de você tá se dedicando, você tá lutando, você tá batalhando ali, de alguma maneira também não influencia? E o Atlético, ele tá entregando menos do que a ideia do Osório precisa? Eu tô pensando em possibilidades, cara. Eu tô pensando em possibilidades. Porque, no final das contas, se a gente se apegar só ao campo, a gente vai ficar apavorado. Se a gente se apegar só ao campo, a gente vai olhar e vai falar, cara, fudeu. O Atlético, ele vai ter muita dificuldade ao longo da temporada. O Atlético vai ter muitos problemas ao longo da temporada. Então, de alguma maneira, quando a gente vem ter esse tipo de pensamento, é também pra tentar encontrar um conforto de o Atlético não vai se resumir ao que a gente tá vendo até agora em 2024. O Atlético não vai se resumir a esse futebol pobre, a esse futebol pouco dominante, como a gente tanto falou em 2024, porque, no final das contas, a chavinha vai virar conforme as competições aumentam o nível de dificuldade e tal. Mas também existe outra possibilidade, né? O nível de dificuldade subir, o Atlético continuar com esse futebol ridículo que o Atlético vem jogando, e aí a gente vai ter mais dificuldade mesmo. Eu ainda acredito que o Atlético pode fazer uma boa temporada, tá? Respondendo verdadeiro ou falso. Se o Atlético pode ou não fazer uma boa temporada, acho que o Atlético ainda pode fazer uma boa temporada, porque, assim, é muito curioso. Em muitos momentos, a gente não acreditava no trabalho do treinador e olhava pro elenco e falava cara, vai ter que ser a partir do elenco. Como, por exemplo, foi na final da Sul-Americana de 21, né? Pouquíssimo. Não se acreditava no Alberto, mas se acreditava no elenco, na Áurea, na camisa, na competitividade. Assim, qualquer perspectiva positiva que eu tenha de, cara, a gente vai fazer acontecer é a partir do elenco. Minha expectativa positiva é a partir do Zappelli, minha expectativa positiva é a partir do Godoy, minha expectativa positiva é a partir do Mastriani, do Canóbio, do Christian, do Fernandinho. Esses caras que me fazem, de alguma maneira, continuar sonhando com o centenário bem-sucedido. E, assim, não que o trabalho do Osório precise dar uma puta volta por cima. Mas, hoje eu quero que o trabalho do Osório só não atrapalhe. Vocês entendem o nível de... Não vou falar de desespero, mas o nível de receio que eu tô desse trabalho. De ser um trabalho nocivo ao ponto da gente olhar e falar caralho, o Osório não deixa os melhores jogadores fazerem acontecer. Porque sempre um tá fora de posição, sempre um tá desconfortável. Então, o que a gente espera, o que a gente pede pro Osório é... É, cara, faz o simples. A gente tem bons jogadores. Deixa esses bons jogadores darem a resposta deles. Porque, naturalmente, você vai ser o bem-sucedido aqui. O Osório, ele precisa entender isso também. Porque, beleza, é importante. Ele botar a ideia dele, faz parte do trabalho dele, desenvolver junto aos jogadores ali um modelo atlético e um modelo Osório. Mas... As vitórias do Atlético não podem ser mais importantes do que qualquer vaidade do Osório. O Atlético tá sempre na frente. E hoje, o que que é botar o Atlético na frente? Pra mim, respeitar a característica e a qualidade dos jogadores. A ideia do técnico se potencializar, essa característica e a qualidade dos jogadores, ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas se a ideia do técnico continuar mais atrapalhando do que ajudando, é, irmão, técnico, faz o básico ou, assim, vai ser difícil. Então, assim, a temporada, eu ainda acho que vai ser bem-sucedida. Eu tô com muita esperança do Atlético nas Copas. Eu vejo algo de Atlético Piro. Eu acho que esse Atlético é mais alto. Eu acho que esse Atlético é mais forte. Eu acho que os gringos, em geral, trazem um nível competitivo interessante ao Atlético. Eu acho isso tudo. Obviamente, as Copas têm que começar pra confirmar minha teoria ou não. Mas eu acho isso tudo. No final das contas, cara, nesse momento da temporada, é... Um certo receio, acho que é natural. Mas... Acho que o sentimento que mais domina é curiosidade, mesmo. Mas dentro de toda curiosidade que eu tenho, eu consigo afirmar pra vocês. Vai me assustar muito se o Atlético, ele... Ele fizer uma temporada medíocre. O Atlético contratou pra não fazer uma temporada medíocre. O Atlético tem tempo pra não fazer uma temporada medíocre. O Atlético tem temporada... Tem... Tem bagagem pra fazer uma temporada grande, cara. O Atlético tem bagagem pra fazer uma temporada de... De... De imposição. Eu, de verdade, vou ficar muito assustado e surpreso se Bento, Rodói, Gamarra, Kaique, Esquivel, Filipinho, Fernandinho, Cristian, Zapeli, Canobi e Mastrani, não foram um time suficiente, mente bom pra, assim, pelo menos competir pelas principais competições, como a gente acredita que o Atlético pode competir. Óbvio, cada um respeitando a sua identidade como jogador, sua característica como jogador. Se isso acontecer, acho que o Atlético tá a dois passos ali do sucesso. Quais são os dois passos? Entrar em campo e executar bem. Tirando isso, acho que... Que a gente já tem um básico muito bom, por isso que eu falo, cara. O Osório, ele... Ele afasta o Atlético do sucesso quando ele afasta o Atlético do básico, tá? O Osório afasta o Atlético do sucesso quando ele afasta do básico. Vou encerrar o de hoje com essa... Com essa frase de efeito, mas, no final das contas, é mais ou menos isso. Tamo junto. É mais.